Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui pra desejar um feliz dia das mulheres, gente Eu quis fazer esse vídeo em especial pra não prolongar o meu vídeo de vendas, né, dando parabéns Então eu fiz esse vídeo aqui pra vocês assistirem, se sentirem homenageadas Mandar um beijo, gente, pra todas as minhas inscritas, pra todo mundo que tá visualizando, você mulher aí Parabéns, gente, parabéns, a gente é tão agraciada, a gente é tão maravilhosa que Deus nos deu o dom de gerar uma vida Olha que incrível é isso, gente, incrível Durante a nossa gestação a gente se pergunta, pergunta, gente, a gente se pergunta como que isso é possível, né Um serzinho nascer, crescer dentro de nós, né A gente é guerreira, gente, a gente já nasce com o corpo preparado pra isso, a gente já é preparada pra guerra A gente é muito forte, né, gente, nem todas as mulheres conseguem desempenhar esse papel, né Muitas abandonam, muitas não querem saber, né Mas então se você é aquela mãe maravilhosa, hoje é o teu dia, tá Hoje é o dia de todas as mulheres guerreiras, batalhadoras, gente Eu sou muito, muito grata a cada mulher que se inscreve no meu canal Porque eu sei que o meu público maior é feminino, tá E me deu a chance de ter o meu cantinho, de ter meu trabalho, gente Tudo isso grata a muitas mulheres que torcem por mim Que compram as minhas roupas, porque as minhas clientes são femininas, né A maioria é feminina, já vendi pra homem, mas não tem como contestar A maior parte das minhas clientes é feminina Então eu sou muito grata, quero dizer muito obrigado Sou muito grata a isso, tá Por vocês terem entrado na minha vida, terem mudado a minha vida Então se sintam especiais, gente Não só hoje, como todos os dias, gente Mulher é especial, 356 dias, tá Não é só hoje, não Hoje é só uma data, gente, tá Mas ganhar flor, ganhar bombom, ganhar presente A mulher tem que ganhar todo dia Não tem data comemorativa certa, né, gente Pra gente ganhar essas coisas Então é isso, gente Um beijão pra todas vocês, tá E do fundo do meu coração Que vocês sejam muito felizes Que vocês tenham aí saúde Pra desfrutar dessa vida Se você tá passando por algum problema hoje Não se sinta entristecida, né, gente Levanta a cabeça, tá Dá a volta por cima Busca aí fazer algo que te faça bem Porque a gente encontra, gente Eu encontrei a dança que me fez bem Eu encontrei curtir a vida que me faz bem, sabe Então é muito importante a gente se encontrar com nós mesmas, né Faz o que te faz bem, né Beijo pra vocês Fiquem com Deus e feliz dia das mulheres, gente Aproveita esse dia que ele é todo seu Tchau, tchau